E nós voltamos com o programa Mobiliza de hoje que analisa o cenário para as eleições de 2014. Nós contamos hoje com a presença aqui no estúdio dos cientistas políticos. Benedito Tadeu César, que é também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aloysio Ruchensky, que é sociólogo e professor da Unicinos. E Nilo Piana de Castro, que é doutora em Ciência Política pela URGS. Antes de voltarmos para o debate, vamos acompanhar informações sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral quanto à fiscalização do que é permitido ou não neste período pré-eleitoral. Vamos acompanhar a reportagem. A fiscalização se dá por várias maneiras. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que nós temos no site da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul um link para a realização de denúncias a respeito de irregularidades, seja na propaganda eleitoral, sejam outras como abuso de poder econômico, abuso de poder político, condutas vedadas, que os próprios eleitores podem acessar. E que é um link que vem sendo bastante acessado. Já nas eleições de 2012 tivemos mais de 500 denúncias, todas elas encaminhadas aos promotores eleitorais, competentes para a matéria, e todas elas devidamente examinadas. A Procuradoria também tem um especial cuidado no ano da eleição, agora a partir de janeiro do ano que vem, com o uso que os partidos políticos fazem do programa político partidário, que é aquele espaço na televisão que os partidos têm todos os anos, independentemente de haver eleição ou não. E o nosso cuidado vai ser verificar se os partidos, a partir de janeiro, não estarão porventura desvirtuando o uso desse espaço para fazer uma campanha eleitoral para seus candidatos, uma campanha que seja velada, dissimulada, porque isso é também uma forma de burlar o processo eleitoral, é ilícito, previsto na legislação e cabe a punição com multa. Outro aspecto que tem que ser dito é que a propaganda é toda regulamentada na nossa legislação eleitoral, e não é possível propaganda eleitoral antes do dia 6 de julho do ano da eleição. Antes disso se caracteriza a propaganda antecipada ou extemporânea, que também caracteriza uma infração eleitoral passível de multa, situação à qual o Ministério Público está e estará atento. Além da propaganda eleitoral, nós temos que ver também relativamente àqueles candidatos que concorrem à reeleição, seja no executivo, seja no legislativo, nós temos que ter uma especial atenção para o uso da máquina pública, que é uma forma de desvirtuamento das campanhas eleitorais e que, infelizmente, ainda é bastante frequente no Brasil. Então, aquelas chamadas condutas vedadas pela legislação eleitoral que proíbem aos candidatos beneficiar-se de qualquer maneira, sejam de recursos humanos, sejam de recursos materiais que estão à disposição da administração pública e que têm o seu uso, a sua destinação especificada pela Constituição e pelas leis, para que não desviem esses recursos em favor das suas campanhas eleitorais, o que pode gerar situações de grave comprometimento da normalidade das eleições, gerando, em última hipótese, eventualmente até a cassação de registros de candidatos ou a cassação dos diplomas de candidatos eleitos. Professora Luiz, o fundo partidário e também a possibilidade de ter espaço em rádio e TV atrai novos candidatos e impulsiona as siglas a buscar também novos eleitores? Bom, buscar eleitores, todo partido tenderá a fazê-lo sempre que possível, ou novos membros, novos filiados. Quanto maior a bancada, mais dinheiro tem. Tudo bem, mas a busca por novos filiados, ela evidentemente tem um sentido pragmático, evidentemente de ampliar as bases do partido, e não há partido que não queira maior volume de filiados nos seus quadros. Agora, a busca de candidatos, isso aí é uma seleção que tem a ver com vários fatores, um deles é o pragmatismo, todo partido tenderá a escolher preferencialmente aquele candidato que já tem uma imagem pública e que será aquele que vai atrair votos. Porque preencher a lista é muito fácil, claro, qualquer partido consegue preencher razoavelmente, a não ser das mulheres, que os partidos têm mais dificuldade de preencher a sua lista, mas na outra lista sobram candidatos usualmente. A questão é qual é o ranking no qual estarão os candidatos ou aqueles que pretendem ser candidato por um partido. Eu acho que tem uma coisa aí, Luiz, o que é importante destacar, que é a questão do tempo de espaço de rádio e TV dos partidos proporcionalmente à sua bancada. Esse tempo hoje se tornou um grande problema na legislação eleitoral brasileira e na saúde do sistema político brasileiro. Boa parte desses 32 partidos oficiais que existem no Brasil, oficializados no Brasil, existem meramente em função do fundo partidário, pelo fato de receberem uma verba proporcional ao número de filiados que tem, e de negociar tempo no horário eleitoral. Como é que se negocia tempo? Eu faço uma ligação, eu tenho um partido, manico, pequenininho, que tem lá 30 segundos de televisão, não preciso ter nenhum deputado para isso, basta que eu tenha o registro do partido, eu não sei exatamente quantos segundos, porque isso varia de momento para o momento, mas eu quero lembrar, olha, 30 segundos é o tempo de um comercial de TV, é um tempo imenso em televisão. Televisão. E rádio mais ainda, porque o comercial de rádio é mais curto. Então eu tenho esse tempo, eu chego para ti e ofereço. Olha, vamos fazer uma coligação, isso custa tanto. ou pode ser pago, ou isso é pago em dinheiro, ou isso é pago depois em cargos. Então você me dá uma 50 dias, você me dá uma diretoria de uma estatal, e aí a gente se acerta. Nesse sentido, a quantidade de partidos tem a ver com o pragmático e com a capacidade de negociação daquele problema chamado de uma mercadoria. Ou seja, aquilo que os partidos hoje mais apreciam é a sua mercadoria, que vai colocar no mercado consumidor, que no fundo é a partilha dos cargos de quem tem o poder, seja no Estado, no município ou no federal. Mas eu queria acrescentar antes que por vezes se fala muito contra o financiamento público das campanhas eleitorais, mas de fato já existe um financiamento público da organização partidária do Estado brasileiro. Podemos dizer que isso não seria propriamente uma novidade por completo, seria apenas um alargamento da capacidade de financiamento por parte do Estado brasileiro daquilo que é tratar da representação dos cidadãos num certo espaço, que é no caso especialmente do Congresso Nacional. Na minha opinião, Luiz, isso devia ser o inverso. A gente deveria acabar com o fundo partidário para aqueles partidos que não têm representação e criar um financiamento público de campanha para impedir a comercialização. O problema, no meu ponto de vista, não é que haja muitos partidos. Faz de 32 partidos, os Estados Unidos tem mais de 100, as pessoas acham que só tem dois. Só que não tem fundo daí. Não tem fundo, e mais do que isso, o partido só tem representação se ele ultrapassar a cláusula de desempenho, ou a chamada cláusula de barreira. Você precisa ter legitimidade eleitoral. Em vez de você ter tempo de rádio e TV, que isso resulta em cargos, você, para ter cargo, você precisa ter voto. E voto, você conquista, às vezes não é só com propostas, mas é fundamentalmente com propostas. Agora, com a criação de tantos partidos, também surge uma série de candidatos. Essa proliferação de ciclas, quais são os efeitos, professor Nilo? E mais, no Rio Grande do Sul, existe essa cultura de migração também? Ela é forte em comparação com outros estados brasileiros? Ou aqui não acontece tanto essa migração de partido para partido? Um estado polarizado, geralmente, no Rio Grande do Sul, um estado bastante polarizado. Ou é uma coisa ou é outra. Não me recordo de ter uma tradição de migração no Rio Grande do Sul para esses partidos novos. Eu acho que os partidos novos levam algum tempo para crescer no Rio Grande do Sul, para se sedimentar e construir base aqui. Não me lembro, assim, de um partido mesmo. Os partidos que surgiram logo depois do regime da ditadura foram conseguindo as coisas aos poucos. Ainda que o PT tenha dado um salto e chegado à prefeitura rapidamente aqui, foi uma eleição diferente das demais. Era uma eleição que tinha muitos candidatos e era uma eleição de um turno só que levou o PT a ter um êxito, digamos assim. E depois o que garantiu o PT ficar ali foi a boa prefeitura realizada. Foi uma boa prefeitura. Foi comprovar com o trabalho naquela ocasião. Então, eu não me recordo aqui desses partidos, assim, recentes terem um grande desempenho, assim, fora dos padrões normais. E não sei também até que ponto isso confunde o eleitorado. Acho que o eleitorado tem alguns candidatos, algumas pessoas votam naquelas pessoas que acompanham há algum tempo, que têm alguma afinidade pelas ideias que defendem. E outras, acho que uma maioria até, vota, tem que escolher alguém, e eu vou pegar aqui esse aqui, o...